Opa! 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 Ah! Opa! Você está preso! Ah! Opa! 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 Resiste, pastor. Resiste a você, palhaque. Não, professor. Eu sou o Justiça, eu fui um estipulado aqui, apaguei o cara da toma do queijinho. O seu Amaral Silva. Neto, a gente tem sido como um Benzinho. Por que você apagou o cara? Mano, eu não sabia, mano. Foi certo o problema que você causou pra DT, velho. Mano, eu sei, mas eu não posso ficar aqui, mano. Mano, minha vida tá correndo risco. Chora que eu tô correndo risco. Mano, eu vou dar um tiro no que eu chato. Não, mano. Que não. Por que você matou o cara? O que ele fez com você, velho? O cara era fumador, mano. E daí? Linguadão. Reativo. Você não é polícia? Eu sou polícia, mano. Cadê seu cartão? Meu tipo de especial. Arma, né? Tipo de especial. FBE. Esse aqui é o definitivo da polícia. Cinco estrelas, velho. Você viu, meu? Não é diazão, mano. Vamos só daqui, caralho. Eu tô aqui, não tem pressão secreta. Eu posso foder todo mundo aqui, caralho. Eu posso jogar com o pudim. E aí? Você conta? Não. Tá, por favor. Devolva a minha arma pra frente. Devolva a minha arma. Acabou de pegar o meu pedaço em dois anos. Parabéns. ... Não vai ver ou não, hein? O que é isso? 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 O que é isso?